Olha aqui, olha aqui, olha aqui o Bruno. Peraí. Ah, não é foto, é vídeo. Partiu, Guilherme. Já são aí três anos que a gente está desenvolvendo esse trabalho. E de 2037 vai ser 20 anos, Guilherme. Já dá nota aí. O nosso propósito sempre foi a liberdade e a independência, né, cara. Estar viajando e conhecendo novos locais, conectando novas culturas. Hoje a gente começou do extremo zero, né, cara. A gente não sabia absolutamente nada sobre produção de vídeo. Três anos aí de muita batalha, de muita história. E é sempre em busca do conhecimento e do desenvolvimento, né. É isso que a gente quer estar fazendo, né. Mostrando pra galera que é possível, sim, fazer acontecer, correr atrás dos seus sonhos, né. É isso, mas de certa forma a gente está aqui como exemplo, né. Não conquistamos grandes coisas, mas o que já conquistamos são coisas grandes pra gente, né. Pra nós que já viveu tudo isso, que a gente sabe que a gente já passou. Gratidão, mano. Essa é uma das palavras que define bem esse momento que a gente está vivendo agora. Gratidão pelas pessoas que a gente conheceu, que já trabalharam com a gente e que acreditaram no nosso trampo, sabe. Gratidão por todas as pessoas que de certa forma trobaram no nosso caminho e foram importantes na nossa caminhada, sabe. Fizeram diferença. Que não são poucas, né. A gente sempre buscou ir além, se desenvolver, tanto como profissional e como pessoa, né, que é o mais importante. Nunca foi somente fazer um vídeo, né, velho. É muito mais do que isso. Por trás de algo grande, exige uma organização, exige conhecimentos além da sua arte, né. O que a gente vive hoje é realmente um sonho, né, cara. É algo que a gente sempre imaginou, que a gente sempre visualizou. É um sonho parcial, porque a gente tem muita coisa pra conquistar ainda. O sonho é de ser independente, o sonho é de viajar, de conhecer pessoas, de conectar o mundo com o mundo. E é isso. Por ser um sonho, não tem limite algum, né. A gente não sabe onde a gente vai parar e a gente não quer parar, não. Eu sou um sonho, não tem limite algum, né.